E aí agora vamos partir para as patologias, as mais comuns, a de rotina. Se você pega um animal que ele apresenta alopécia, hipotricose, biodermite, foliculite, que são pústulas, pátulas, colarete, em região longossacra, e aí quando você olha esse tipo de lesão, você olha esse tipo de característica dermatológica, você pode pensar e associar a uma DAP. O que é uma DAP? Dermatite alérgica picada de ectoparasita, seja pulga ou seja carrapato. Então é uma lesão clássica patognomônica. O que é patognomônico? É uma lesão característica, própria daquela dermatopatia, mas não necessariamente é uma DAP. Porque às vezes você pode bater o olho, você vai suspeitar, e aí você tem que pensar nos diagnósticos diferenciais. Mas você bater o olho é uma lesão clássica de DAP. Então região longossacra, alopésica, discamativa, com colaretes, pústulas, crostas, é uma lesão DAP. DAP.